Oração para um Feliz Natal Senhor, Deus da vida e do amor, que a celebração do Natal renove em nosso coração a esperança, pois vosso Filho, ao nascer no meio de nós, nos dá a certeza de que Ele sempre estará em nossa vida. E como nos enche de alegria e paz poder rezar, Ele está no meio de nós. Que o Natal não seja apenas um dia, mas seja Jesus presente em todos os dias da nossa vida, nos ensinando a amar, a perdoar, a partilhar e a construir um tempo novo de fraternidade, justiça e paz. Que Deus nos ilumine hoje e sempre nos dê um Feliz Natal. Amém. Oração para um Feliz Natal Senhor, Deus da vida e do amor, que a celebração do Natal renove em nosso coração a esperança, pois vosso Filho, ao nascer no meio de nós, nos dá a certeza de que Ele sempre estará em nossa vida. E como nos enche de alegria e paz poder rezar, Ele está no meio de nós. Que o Natal não seja apenas um dia, mas seja Jesus presente em todos os dias da nossa vida. Nos ensinando a amar, a perdoar, a partilhar e a construir um tempo novo de fraternidade, justiça e paz. Que Deus nos ilumine hoje e sempre nos dê um Feliz Natal. Amém. Inscreva-se em nosso canal E reze nos caminhos de Deus Oração e harmonia Nós te aguardamos Muito obrigado Amém